Não é só uma questão, por exemplo, dele dobrar de tamanho. Quando o Levan dobra de tamanho, é muito pouca informação. Então, se você chegar pra mim e falar assim, ah, ele dobra de tamanho em 4 horas, ou ele dobra de tamanho em 8 horas, aí eu vou falar, bom, os dois podem estar fortes. Ou, por exemplo, o Levan que dobra de tamanho em 8 horas pode ser mais forte do que o Levan que dobra de tamanho em 4 horas. Sabe como? Vai depender da quantidade de isca e do tipo de farinha que foi usado em cada um, e da quantidade de água e da temperatura ambiente. E são vários, vários fatores que influenciam na fortaleza do seu Levan. Então, eu vou pegar o seguinte, como que eu sei que o meu Levan, o meu, tá forte ou fraco? Eu sei que meu Levan tá forte se ele mais que dobra ou quase triplica de tamanho quando eu alimento na proporção 1, 2, 2, em temperatura ambiente de mais ou menos 25 graus. Quando eu dou farinha orgânica branca e um pouquinho de farinha integral e a água em temperatura ambiente. Tá entendendo? Aí eu sei que ele tá forte. Então, cada Levan tem as suas características. Por quê? Eu conheço os tempos dos meus fermentos. Você deve conhecer o tempo, os tempos do seu. Só aí você vai saber se ele tá forte ou se ele tá fraco. Se você chegar pra mim e falar, ah, mas meu Levan dobrou de tamanho. Aí eu vou falar, mas em quanto tempo? Normalmente, quanto tempo ele demora pra dobrar de tamanho? Qual farinha você deu pra ele? Quanto de isca você usou? Qual água você deu pra ele? Qual temperatura? Pra você saber se o Levan tá forte, você tem que conhecer os tempos do seu Levan e como ele se comporta de acordo com a quantidade de isca, tipo de farinha, temperaturas, ambientes. E aí você vai saber.